Quando tinha não deu valor, quando perdeu quis valorizar Eu me prendi no amor e a putaria viu me soltar Ela me mandou embora, agora pede pra voltar Todo dia me manda mensagem, manda fotinha pra me atiçar Isso é foda, sempre quer uma recaída Isso é foda, sempre quer uma recaída Eu não guardo mágoa, só de vida sentadinha Eu não guardo mágoa, só de vida sentadinha Sentadinha, 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 sentadinha Mas no outro dia, esqueça da minha vida Sentadinha, 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 sentadinha Mas no outro dia, esqueça da minha vida Isso é foda, sempre quer uma recaída Isso é foda, sempre que é uma recaída Eu não guardo mágoa, só de vinda sentadinha Eu não guardo mágoa, só de vinda sentadinha Intimado Pelo eletro, né, filho? Tugudu, 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 tugudu Eu me prendi no amor e a putaria viu me soltar Ela me mandou embora, agora pede pra voltar Todo dia me manda mensagem, manda fotinha pra me atiçar Isso é foda, sempre que é uma recaída Isso é foda, sempre que é uma recaída Eu não guardo mágoa, só de vinda sentadinha Eu não guardo mágoa, só de vinda sentadinha Sentadinha, 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 sentadinha Mas no outro dia, esqueça da minha vida Sentadinha, 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 sentadinha Mas no outro dia, esqueça da minha vida Isso é foda, sempre que é uma recaída Isso é foda, sempre que é uma recaída Eu não guardo mágoa, só de vinda sentadinha Eu não guardo mágoa, só de vinda sentadinha Intimado Eu lelé, tô na F Tugudu, 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 tugudu